Em 16 de outubro de 1946, alguns dos mais notórios líderes de guerra alemães foram enforcados em Nuremberg. A sua execução seguiu um longo julgamento, no qual 23 dos líderes mais importantes do Terceiro Reich foram acusados de crimes contra a humanidade. As últimas palavras dos condenados foram transmitidas como parte de uma ampla cobertura midiática dos procedimentos. Após os devastadores eventos da Segunda Guerra Mundial, os aliados se depararam com o dilema de como lidar com os alemães suspeitos de terem sido responsáveis pelos piores abusos durante o avanço nazista pela Europa. Diversas opções foram consideradas, desde a execução imediata pelo pelotão de fuzilamento, que foi sugerida por Stalin, e até mesmo enforcar ele sobre um ato de atentado, o que era uma preferência mais tradicional de Churchill. No final, a preferência dos Estados Unidos por um julgamento prevaleceu, levando os aliados a concordarem com a criação do Tribunal Militar Internacional. O julgamento dos principais criminosos de guerra, realizados em Nuremberg, se tornaria o primeiro e mais notório exemplo do trabalho desse tribunal. Os crimes eram tão horrendos, sem precedentes e indescritíveis, que uma nova palavra, cunhada apenas em 1994, foi utilizada na sessão britânica da acusação. Essa palavra se chamava genocídio. O julgamento proporcionou a uma Europa desolada, entulada e chocada, a oportunidade de obter respostas, compreensão e um certo alívio emocional. O mundo testemunhou que os criminosos, independentemente da sua importância ou a natureza dos seus atos, seriam responsabilizados perante a justiça. Se colocarmos em uma linha do tempo a origem desse tribunal, temos o seguinte. Em 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. No início de 1942, representantes de nove governos no exílio da Europa, que estava ocupada pelos alemães, emitiram uma declaração exigindo um tribunal internacional para julgar os crimes alemães cometidos nos países ocupados. Os Estados Unidos e o Reino Unido se recusaram a endossar essa proposta, citando o fracasso dos processos por crimes de guerra após a Primeira Guerra Mundial. A Comissão de Crimes de Guerra das Nações Unidas, que estava sediada em Londres, sem a participação da União Soviética, se reuniu pela primeira vez em outubro de 1943 e ficou estagnada no escopo do seu mandato. Em 1º de novembro de 1943, a União Soviética, o Reino Unido e os Estados Unidos emitiram a declaração de Moscou, advertindo a liderança nazista sobre a intenção dos signatários, de abre aspas, persegui-los até os confins da terra para que a justiça seja feita. A União Soviética queria realizar um julgamento com um resultado pré-determinado, semelhante aos julgamentos de Moscou dos anos de 1930, para demonstrar a culpa dos líderes nazistas e construir um caso das reparações de guerra a fim de reconstruir a economia soviética. Os Estados Unidos insistiram em um julgamento que fosse visto como legítimo, como meio de reformar a Alemanha e demonstrar a superioridade do sistema ocidental. Em 2 de maio de 1945, na Conferência de São Francisco, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, anunciou a formação de um tribunal militar internacional. Em 8 de maio, a Alemanha se rendeu incondicionalmente, pondo fim à guerra na Europa. Na Conferência de Londres, que foi realizada de 22 de junho a 2 de agosto de 1945, representantes da França, União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos negociaram a forma que o julgamento teria. O julgamento em si iniciou no dia 20 de novembro de 1945 e teve o seu fim quase um ano depois, em 1 de outubro de 1946. Os réus tiveram duas chances de deixar os seus pensamentos para a posteridade. A primeira foi quando o psicólogo da prisão apareceu com uma cópia da transcrição da sua acusação e pediu que eles fornecessem seus pensamentos sobre as acusações. Rudolf Hess era vice-führer de Hitler até voar para a Escócia em 1941 na tentativa de negociar a paz com o Reino Unido. Ele estava preso desde então. Quando perguntado pelo psicólogo, ele manteve uma vaga demonstração de amnésia simplesmente escrevendo o seguinte Não consigo me lembrar. Hermann Goren era comandante da Luftwaffe de 1935 a 1945. Foi chefe do plano de quatro anos entre 36 e 45 e chefe original da Gestapo antes de entregá-la às SS em abril de 34. Originalmente o segundo membro mais graduado do partido nazista e sucessor designado de Hitler. Ele caiu em desgraça com Hitler em abril de 45 e foi o oficial nazista de mais alto escalão que seria julgado em Nuremberg. Após perguntado pelo psicólogo, ele estava impenitente e disse o seguinte O vencedor sempre será o juiz e o vencido, o acusado. Arthur Inquad foi instrumental no Anche-Luz e brevemente chanceler austríaco em 1938. Foi deputado de Frank na Polônia entre 39 e 40 e mais tarde Reich-Kommissar na Holanda ocupada entre 40 e 45. Quando perguntado, ele sugeriu que o julgamento seria, com suas próprias palavras, o último ato da tragédia da Segunda Guerra Mundial. Albert Speer era amigo de Hitler, arquiteto favorito e ministro dos armamentos de 1942 até o fim da guerra. Nessa qualidade, ele foi o responsável final pela utilização de trabalhadores escravos nos territórios ocupados na produção de armamentos. Ele já havia começado a se reabilitar como bom nazista e escreveu o seguinte O julgamento é necessário. Existe uma responsabilidade comum por crimes tão horríveis, mesmo em um sistema autoritário. Fritz Sokel era plenipotenciário do programa nazista de trabalho escravo entre 1942 e 1945. Ele compartilhou uma reação muito humana e reveladora, o abismo entre o ideal de uma comunidade social que eu imaginava como um ex-marítimo e trabalhador e os terríveis acontecimentos nos campos de concentração me abalou profundamente. Hans Fritz era comentarista da Rádio Popular e chefe da divisão de notícias do Ministério da Propaganda Nazista. Ele estava mais preocupado com o impacto no povo alemão. Ele disse o seguinte, Alfred Jodl foi subordinado de Kittel e chefe da divisão de operações do OKW entre 1938 e 1945. Ele assinou ordens para execução sumária de comandos aliados e comissários soviéticos, assinou também instrumentos de rendição em 7 de maio de 1945 como representante de Kaldonitz. Ele deu um veredito misto, uma mistura de acusações justificadas e propaganda política. William Kittel foi o chefe do OKW e ministro da defesa do facto de 1938 a 1945. Ele foi conhecido por sua lealdade questionável a Hitler e assinou inúmeras ordens pedindo a execução de soldados e presos políticos. Quando perguntado, ele manteve a defesa do soldado. Para um soldado, ordens são ordens. Kaldonitz foi o líder da Kriegsmarine desde 1943 e tornou-se brevemente presidente da Alemanha após a morte de Hitler. Ele foi condenado por realizar guerra submarina e restrita em violação do 2º Tratado Naval de Londres de 1936, mas não foi punido por essa acusação porque os Estados Unidos cometeram a mesma violação. Ele foi um pouco dissimulado ao escrever o seguinte Nenhuma dessas acusações me diz respeito em absoluto. Típico humor americano. Jaumar era um proeminente banqueiro e economista. Presidente pré-guerra do Reichsbank entre 1923 e 1930 e 1933 e 1938 e também ministro da economia entre 1934 e 1937, admitido por violar o Tratado de Versalhes. Em 1944, ele havia sido preso em um campo de concentração pelos nazistas e ficou indignado ao ser levado a julgamento como um grande criminoso de guerra. Dada sua absolvição final, ele poderia ser perdoado por escrever o seguinte Eu realmente não entendo por que fui acusado. Walter Funk era ministro da economia de Hitler e sucedeu Jaumar como chefe do Reichsbank. Ele escreveu o seguinte Ernest Kaltenbrunner foi o mais alto líder das SS a ser julgado em Nuremberg. Ele chefiou a RSHA de 1943 a 1945, que era uma organização nazista que incluiu o Serviço de Inteligência SD, a Polícia Secreta do Estado, Gestapo, e a Polícia Criminal Cripto, além de ter o controle geral sobre os Einsatzgruppen. Ele evocou a natureza improvisada da guerra ao empregar a palavra RSHA. Não me sinto culpado de nenhum crime de guerra. Apenas fiz o meu dever como órgão de inteligência e me recuso a agir como um substituto para Himmler. Von Ribbentrop foi embaixador pleno e potenciado de 1935 a 1936. Também foi embaixador no Reino Unido de 1936 a 1938 e ministro das Relações Exteriores de 1938 a 1945. Ele tentou evadir a responsabilidade dizendo o seguinte A acusação está dirigida contra as pessoas erradas. Hans Frank foi líder da lei do Reich de 1933 a 1945 e governador-geral do governo-geral da Polônia ocupada de 1939 a 1945. Ele talvez deu a resposta mais apologética. Considero esse julgamento como um tribunal de vontade divina destinado a examinar e, por fim, a terrível era de sofrimento sob Adolf Hitler. Von Papen foi chanceler da Alemanha em 1932 e vice-chanceler de Hitler em 1933 e 1934. Foi embaixador na Áustria de 1934 a 1938 e embaixador na Turquia de 1939 a 1944. Ele forneceu a análise mais detalhada. A acusação me surpreendeu por duas razões. Primeiro, a responsabilidade com a qual a Alemanha foi lançada nessa guerra e em uma catástrofe mundial. Em segundo lugar, a vasta quantidade de crimes que alguns dos meus compatriotas cometeram. O último ponto é psicologicamente inexplicável. Acredito que o paganismo e os anos de regime totalitário são principalmente culpados. Ambos transformaram Hitler em um mentiroso patológico com o tempo. Baldur foi o chefe da Hitlerjugend de 1933 a 1940. Gauleter de Viena de 1940 a 1945. E ele permaneceu racista até o final. Toda desgraça vem da política racial. Enquanto o barão Constantin ponderava sobre o resultado inevitável do julgamento, eu sempre fui contra a punição sem a possibilidade de defesa. Três réus se recusaram a assumir qualquer culpa e mantiveram sua difamação de sangue contra os judeus. Wilhelm Frick era ministro do interior de Hitler entre 1933 e 1943 e protetor do Reich da Bohemia e morava entre 1933 e 1945. Ele também foi coautor das leis raciais de Nuremberg. Ele observou o seguinte. Toda acusação repousa na ficção de uma conspiração. Alfred Rosenberg era o ideólogo da teoria racial e mais tarde ministro dos territórios ocupados orientais entre 1941 e 1945. Ele afirmou o seguinte. O movimento antissemita era apenas protetor. O veredito mais inequívoco veio de Július, que era o gauleter da Frankóvia entre 1922 e 1940, quando foi destituído da autoridade, mas Hitler permitiu que ele mantivesse o seu título oficial. Ele observou o seguinte. Esse julgamento é um triunfo do judaísmo mundial. Dos criminosos de guerra acusados, apenas dois não forneceram um comentário para suas acusações. Erich Heider se recusou e Leigh estava morto. Dos 24 principais criminosos de guerra acusados, 12 foram condenados à morte por enforcamento e Goren havia escapado da forca, cometendo suicídio na noite anterior à execução. Marty Bormann nunca foi encontrado e foi condenado à revelia e o seu corpo seria identificado posteriormente em Berlim. Agradeço pelo tratamento gentil durante a minha captura e peço a Deus que me aceite com misericórdia. Viva a Alemanha Eterna! Clamo a Deus Todo-Poderoso que tem a misericórdia do povo alemão. Mais de 2 milhões de soldados alemães foram à morte pela pátria antes de mim. Agora eu sigo meus filhos, todos pela Alemanha. Amei meu povo alemão e minha pátria com um coração caloroso. Cumpri meu dever pelas leis do meu povo e lamento que dessa vez o meu povo tenha sido liderado por homens que não eram soldados e que crimes foram cometidos dos quais eu não tinha conhecimento. Alemanha, boa sorte! Eu te saúdo, minha eterna Alemanha. Morro como um homem inocente. Minha sentença é injusta. Deus proteja a Alemanha. Não. Deus proteja a Alemanha. Deus tenha misericórdia da minha alma. Meu desejo final é que a Alemanha recupere a sua unidade e que, pela paz, haja entendimento entre Oriente e Ocidente. Desejo paz ao mundo. Espero que essa execução seja o último ato da tragédia da Segunda Guerra Mundial e que a lição tirada dessa Guerra Mundial seja a paz e a compreensão entre os povos. Acredito na Alemanha. Ai, Hitler, seguido por Purinfest, 1946. E então, os bolcheviques vão enforcá-los um dia. Dos 12 restantes que foram acusados, 3 foram absolvidos. Um cometeu suicídio antes da sentença e um foi declarado clinicamente incapaz para julgamento. E sete receberam penas de prisão de 10 anos à prisão perpétua. O trabalho do tribunal não terminou com a condenação dos principais criminosos de guerra. Os Estados Unidos continuariam o trabalho por meio do julgamento dos criminosos de guerra perante os tribunais militares de Nuremberg. Ao longo dos três anos, ele realizaria 12 julgamentos abrangendo médicos, juízes, membros dos Einsatzgruppen, altos funcionários civis, membros do alto comando alemão e também membros da SS. No total, 249 jornalistas foram credenciados para cobrir o julgamento e aproximadamente 62 mil ingressos para visitantes foram emitidos. Na França, a sentença para Rudolf Hess e a absolvição de organizações foram recebidas com indignação pela mídia e especialmente por organizações de deportados e combatentes da resistência, pois foram percebidas como demasiado brandas. No Reino Unido, embora uma variedade de respostas tenha sido relatada, foi difícil manter o interesse em um julgamento longo, onde a acusação ficou desapontada com alguma das sentenças e a defesa pôde se satisfazer. Muitos alemães na época dos julgamentos se concentraram em encontrar comida e abrigo. Apesar disso, a maioria lia relatos da imprensa sobre o julgamento. Em uma pesquisa de 1946, 78% dos alemães avaliaram o julgamento como justo, mas quatro anos depois, esse número havia caído para 38%, com 30% considerando ele injusto. Com o tempo, mais alemães passaram a considerar os julgamentos como uma justiça ilegítima do vencedor e uma imposição de culpa coletiva, o que eles rejeitavam, em vez de se verem como vítimas da guerra. À medida que a Guerra Fria começou, o ambiente político em rápida mudança começou a afetar a eficácia dos julgamentos. O propósito educacional dos tribunais militares de Nuremberg foi um fracasso, em parte devido à resistência aos julgamentos por crimes de guerra na sociedade alemã, mas também devido à recusa do Exército dos Estados Unidos em publicar o registro do julgamento em alemão por medo de minar a luta contra o comunismo. As igrejas alemãs, tanto católica como protestante, foram defensoras focais da anistia. O perdão de criminosos de guerra condenados também teve apoio de diversos partidos na Alemanha Ocidental, que foi estabelecido em 1949. Os americanos atenderam a esses desejos para vincular a Alemanha Ocidental ao Bloco Ocidental, iniciando as libertações antecipadas de condenados pelo Tribunal Militar de Nuremberg em 1949. Em 1951, o alto comissário John McCloy revogou a maioria das sentenças e os três últimos prisioneiros, todos condenados no julgamento dos Einsatzgruppen, foram libertados em 1958. O público alemão interpretou as libertações precoces como confirmação do que viam como a ilegitimidade dos julgamentos. Os réus do tribunal precisavam de permissão soviética para serem libertados. Speer não teve sucesso em obter libertação antecipada e Hess permaneceu na prisão até a sua morte em 1987. No final da década de 1950, o consenso na Alemanha Ocidental sobre as libertações começou a se erodir, devido a uma maior abertura na cultura política e novas revelações sobre a criminalidade nazista, incluindo os primeiros julgamentos de perpetradores nazistas em tribunais da Alemanha Ocidental. O Tribunal Militar Internacional e a sua carta marcaram o verdadeiro início do direito penal internacional. O julgamento teve uma recepção mista, variando de glorificação à condenação. A reação foi inicialmente predominantemente negativa, mas se tornou mais positiva ao longo do tempo. A persecução seletiva exclusiva ao eixo derrotado e a hipocrisia das quatro potências aliadas têm recebido as críticas mais persistentes. Ações como o Pacto Germano-Sovético, a expulsão de milhões de alemães da Europa Central e Oriental e a supressão violenta das insurgências anticoloniais teriam sido consideradas ilegais de acordo com as definições de crimes internacionais na Carta de Nuremberg. Outra controvérsia resultou no julgamento de Hess por atos que não eram criminosos na época, especialmente crimes contra a paz. O Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, também conhecido como o Julgamento de Tóquio, adotou muitas das suas ideias desse tribunal, incluindo todas as quatro acusações, e foi planejado pela administração Truman para reforçar o legado legal do Tribunal Militar Internacional. Em 11 de dezembro de 1946, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou por unanimidade uma resolução afirmando os princípios do direito internacional reconhecidos pela Carta do Tribunal de Nuremberg e o julgamento do tribunal. Em 1950, a Comissão de Direito Internacional elaborou os princípios de Nuremberg para codificar o direito penal internacional, embora a Guerra Fria tenha impedido a adoção desses princípios até a década de 1990. A Convenção do Genocídio de 1948 foi muito mais restrita do que o conceito original de Lenkin, e a sua eficácia foi ainda mais limitada pela política da Guerra Fria. Na década de 1990, um renascimento do direito penal internacional incluiu o estabelecimento de tribunais criminais internacionais ad hoc para Iugoslávia e Ruanda, que foram amplamente considerados parte do legado dos julgamentos de Nuremberg e também de Tóquio. Um Tribunal Penal Internacional Permanente, proposto em 1953, também foi estabelecido em 2002. Os julgamentos foram o primeiro uso de interpretação simultânea, o que estimulou avanços técnicos em métodos de tradução. O Palácio da Justiça abriga um museu sobre o julgamento e a sala do tribunal se tornou uma atração turística, atraindo 13 mil visitantes em 2005. O tribunal é um dos julgamentos mais bem estudados da história e também foi objeto de uma abundância de livros e publicações acadêmicas, juntamente com filmes do século passado, como O Julgamento em Nuremberg de 61 e A Memória da Justiça, lançado em 76. Se você tiver interesse em saber detalhes sobre a execução dos principais em Nuremberg, tem um vídeo completo aqui no canal. Link está na descrição. E se você acredita que esse vídeo tem ele agregado de alguma forma e quer apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, considere apoiar o canal com apenas 10 reais. Isso vai ajudar muito a esse projeto sempre crescer aqui na plataforma. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.